O quadro Tira Dúvidas desta terça-feira tem um questionamento sobre a prorrogação do uso emergencial de vacinas contra a Covid-19. A telespectadora Camila Souza, moradora do centro da cidade, quer saber se essa prorrogação vai atrasar a venda de vacinas em drogarias. Assunto para o doutor Luiz Carlos Coelho. Camila, desde um primeiro momento, quando as vacinas contra a Covid-19 foram autorizadas, foram autorizações para uso emergencial de um insumo que naquele momento, aprovado pela Anvisa, foi incorporado no Programa Nacional de Imunizações. Lá naquele primeiro momento, em janeiro do ano passado, de 2021, a partir daí, nem prefeituras nem estados tinham autorização para adquirir essas vacinas e toda a aquisição ficou a cargo do Ministério da Saúde e, desse jeito, vem sendo mantido. Na atualidade, a gente tem quantitativos suficientes da vacina que nos permitem deixar disponibilizada para toda a população. Então, no momento atual, até mesmo não há mais a restrição de não poder escolher o imunizante. O que a gente tem hoje é uma diminuição da procura pelas vacinas. Então, você percebe que não há um estrangulamento de estoques que leve a pensar na contribuição do sistema privado em adquirir essas vacinas. Vamos agora aos números da pandemia em Minas Gerais. Em 24 horas, a Secretaria de Estado da Saúde notificou 2.214 novos casos e 7 mortes. De 3.377.124 casos confirmados, 3.225.956 estão recuperados. 89.724 em acompanhamento e 61.444 vidas foram perdidas por causa da Covid-19 em todo o Estado. 81.919 emんな Мих н Secretary of Pluta. 84.924 em Portugal. 81.924 em Portugal. 82.924 em Portugal. 81.924 em Portugal.